E a senhora, o que Deus fez na sua vida? Eu vou dar testemunha da minha mãe, que estava muito ruim lá no Paraná E eu vim aqui, pedi oração pro senhor E a minha mãe ficou boa O que ela tinha? Ela estava com problema no rim E até a minha filha também, que está aqui do lado, foi Ficou cuidando dela há uns dois meses lá E ela estava na situação que Eu pensei que todo mundo pensou que ela ia morrer, sabe? Mas graças a Deus minha mãe está boa Reverteu a situação, não está mais com problema no rim, agora está bem? Agora está bem Está contente? Estou contente, graças a Deus Aplauda Jesus, pessoal Quem mais? Quem mais?